As espiãs mostram o lugar onde estão alguns dos criminosos mais temidos do Brasil. Como eles vivem, o que eles fazem e conversam no banho de sol. Veja na grande reportagem. Uma prisão que se tornou o quartel general do crime organizado. Aqui estão presos os líderes da maior e mais violenta facção criminosa do país. Homens que mandam matar, roubar e sequestrar mesmo vivendo atrás das graves. Quem são eles? O que falam? Se eu pegar 4 mil, se eu der na próxima semana, o pagamento de 4 mil está bom. Você vai ficar cara a cara com os chefões do submundo. Um vídeo secreto sobre uma penitenciária de segurança máxima ficou escondido durante 6 anos. E agora vem a dona com exclusividade na grande reportagem. A sirene anuncia o momento mais aguardado da cadeia. O banho de sol. Um a um, sob forte esquema de segurança, presos começam a sair das celas. Três guardas em posição de ataque. E atrás mais dois. Com escudo, escopeta e cão de guarda. O risco é algum preso estar armado e fazer o agente refém. O motivo de tanta cautela é que esta não é uma prisão qualquer. Estamos na penitenciária 2 de Presidente Wenceslau. O lugar onde cumprem pena os líderes do PCC. A facção criminosa que controla os presídios paulistas e o crime organizado nas ruas. Entre eles, o homem que agora sai da cela número 7 e caminha sozinho pelo pátio. É Marco William Zerbas Camacho. O Marcola. Apontado pela polícia e pelo Ministério Público como o chefão do grupo. Ele vai até o fundo da quadra, ao encontro dos parceiros. Os irmãos, como os integrantes da facção, costumam se tratar. A rotina do primeiro escalão da quadrilha. Os planos do crime organizado. As conversas dentro do presídio. E também nas celas. O banho de sol na P2 de Presidente Wenceslau dura 3 horas. Nosso produtor teve acesso à integrada gravação. Feita num período em que a facção era monitorada por causa dos atentados nas ruas contra policiais militares e agentes prisionais. A prisão mais perigosa de São Paulo fica a 620 quilômetros da capital. Tem capacidade para 1.250 presos, mas abriga apenas 800. São seis alas, uma isolada da outra. Na de número 1 é que foram gravadas as imagens dos líderes mais temidos do Brasil. No teto, há grades e cabos de aço para evitar resgates de helicóptero. Muros com 10 metros de altura, guardas armados com fuzis e vigilância permanente fazem de Wenceslau um presídio de segurança máxima. A maioria dos presos tem várias condenações e as penas de cada um passam de 20 anos. Em Wenceslau não tem peixe pequeno, só tubarão do crime organizado. E Tilson Borges Nogueira, o Birosca. Wanderson de Paula Lima, o Andinho. E Vonaldo Xavier, o Boi Branco. Todos condenados por assassinato, sequestro, tráfico e formação de quadrilha. Na hora do sol, a única opção de diversão para os presos é a quadra de esportes. Muitos correm, jogam bola, mas nem todos estão interessados em futebol. Quando estão juntos, o foco dos líderes do bando é tratar de negócios. Como se fossem diretores de uma empresa, eles aproveitam para tomar decisões. Decisões que passam sempre pelo aval do número 1 da facção. Repare na postura dele. Marcola. Chama um. Cobra explicações. Demonstra insatisfação. E quase o tempo todo, diz o que pensa e como deve ser feito. Convidamos um especialista em linguagem corporal, para tentar entender como é a relação de Marcola com os outros presos. A identidade dele vai ser mantida em sigilo, por questão de segurança. O primeiro gesto de liderança, quem manda aqui sou eu. Ele coloca as mãos na cintura durante quase todo o tempo e os braços abertos. É um sinal clássico de quem quer mandar, quem quer dominar todo o entorno. Marcola sempre negou na justiça que seja o líder da facção criminosa. Mesmo assim, o especialista afirma, o comportamento dele é de comando. Observe também que ele está sempre com o queixo na horizontal. É a característica de um líder. Ele olha diretamente na face dos demais. Marcola tem jeito de chefe e é tratado com reverência pelos presos. Às vezes, retribui com carinho. Outra especialidade do Marcola, do líder, é utilizar as mãos. Em todos os contatos, quem mais mexe as mãos, quem aponta, quem decide, quem manipula, é o líder. E o Marcola faz isso durante todo o tempo. Notamos outro cacuete. A mania de olhar para os lados enquanto fala. Sempre desconfiado. Percebo que durante todo o tempo ele olha e observa. Esse é típico do líder que quer dominar o território, comandar as pessoas até pelo olhar. Durante o banho de sol, Marcola conversa com vários detentos. Assim como as autoridades que investigam a cúpula da facção, nós também tentamos recriar os diálogos. Mostramos a gravação para especialistas em leitura labial. O resultado comprova o papel de Marcola como mediador. Aqui, ele chama um preso para conversar. O homem de calção vermelho se aproxima. Marcola pede para ele ajudar o outro detento. José Wilson Tavares Lopes, o tigrão. Olha só. Uma ajuda aí. Você vai falar com ele? Marcola quer saber todos os detalhes da história. Quem é o cara? Você está falando com ele? O que você vai fazer lá? Você acha que todo mundo conhece ele? Eles falam em códigos para evitar que as autoridades entendam a conversa. Mesmo assim, a leitura labial demonstra que o assunto é dinheiro. Para resolver o problema, será necessário pagar 4 mil reais. A primeira hora do banho de sol é intensa para o chefão. Ele anda de um lado para o outro, de reunião em reunião. A conversa agora é com o Reginaldo Teixeira dos Santos, um funchal. Ele foi condenado pelo assassinato do juiz Antônio Machado Dias, em 2003. O assunto é sério e ninguém atrapalha. De repente, um susto. A bola quase atinge o grupo. Um deles olha feio para os boleiros. Outra observação importante de liderança é que todos que vão se aproximando do Marcola ficam de cabeça baixa e muitas vezes com a mão para trás. Ou seja, eu me submeto ao líder. Repare agora nesta roda. Marcola está reunido com as principais lideranças. A nata do crime organizado. Mirosca, um dos maiores traficantes do país. Andinho, condenado a mais de 800 anos de prisão. Alexandre Pires Ferreira, o ET, ladrão de joalherias e condomínios de luxo. Eduardo Lapa, o Edu. Eric Farias, o Gordo. Pedro Luiz da Silva, o Chacal. E Adinaldo dos Santos, o Índio. Eles estão preocupados com o caixa da facção. De novo, agem como se fossem diretores de uma empresa. Mas em vez de terno e gravata, usam camiseta branca, bermuda e chinelo. Eles analisam uma planilha. Discutem a contabilidade e o lucro. Marcola, atento a tudo, alerta que eles estão sendo observados. Tá bom. Deixa eu falar. Já pode avisar ele aí, senão a gente tá f***. Índio disfarça, dobra e esconde o papel no calção. O procurador Márcio Cristino tem anos de experiência no combate ao crime organizado. Pelas imagens, ele nota um clima amigável entre os presos. Como já tá estruturado, você não tem conflito entre eles. Então você já tem, como uma empresa, você já tem as suas divisões, já tem as suas responsabilidades, já tem os seus deveres e tem os seus ganhos também. Então quando você tem esse tipo de estrutura, você não tem conflito, porque cada um tem o seu pedaço de responsabilidade e sua área de atuação. Depois de tantas decisões, Marcola se despede de Biroska. É hora de relaxar um pouco. Longe de casa, numa prisão de segurança máxima, ele tem a companhia de alguém da família. Alejandro Juvenal Herbas Camacho, o júnior, irmão mais novo de Marcola, assaltante de carro forte e de transportadora de valores. É com ele a conversa mais longa do banho de sol, 40 minutos. Esse é um gesto clássico de que a pessoa está sob extrema tensão, então ela sopra pra se aliviar. Ao lado do irmão, Marcola ri, conta piada e brinca. Junto com eles, está outro companheiro de cadeia, Márcio Alaril Esteves, o turim, traficante da zona norte da capital. Em Presidente Wenceslau, a arma mais perigosa na mão dos presos é um celular. Lá de dentro, partem as ordens que são cumpridas à risca por criminosos nas ruas. Para impedir essa prática, o governo instalou este ano bloqueadores de celular na penitenciária. Mas antes disso, o que acontecia dentro das celas já era monitorado com escutas ambientais. Nós tivemos acesso a essas gravações. Por isso que é um ladrão. É pra ir pra lá. Mas é ladrão, mas tem que aprender. Esse tipo de espionagem vai ser mostrado na televisão pela primeira vez. Rádio Jovem Sul, Presidente Wenceslau. Atrás das grades, os presos têm rádios e TVs. Se no pátio a situação é controlada, nas celas é uma festa. Você vai falar um vagabundo? Um vagabundo como eu. Um dos principais alvos da investigação. Wanderson de Paula Lima, o andinho. Aqui, ele e outros companheiros de cela fazem comida. Eu fiz uma carne aqui. Você vai pôr alguma carne aqui? Eu fiz uma carne de panela. Ela tá quente, a carne de panela, o estrogonofe no arroz. Tá quente? Faz o mesmo. Enquanto cozinham, se distraem. Com base nas investigações, a polícia conseguiu traçar a estrutura hierárquica da quadrilha. Abaixo da presidência está a diretoria da facção, chamada pelo Ministério Público de sintonia final. São homens com poder de decisão na organização criminosa. Abel Pacheco de Andrade, o Vida Louca. Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue. Roberto Soriano, o Tiriça. E Daniel Canônico, o Cego, que também usa o apelido de russo para dar ordens nas ruas. Neste trecho, o Cego mostra que sabe tudo o que se passa nas ruas. Os pontos de venda de droga foram fechados. A polícia parou o livreiro uma semana, fazendo toque de recolher. Prendeu o gerente. Gerente é o bandido que controla o ponto de tráfico na rua. Coloquei a cavela, minha utilícia não trabalha mais. Agora, os bandidos terão que tirar o dinheiro do bolso para cobrir o prejuízo. E aí? Então, se nós for pagar o prejuízo de todo integrante, fica difícil, irmão. A facção possui armamento pesado e em grande quantidade. Ele comenta com o parceiro de Sela sobre a apreensão de fuzis, chamados de fura. Perdeu dois furas lá na quebrada, irmão. Nós não temos furas soltas, irmão. O tirista tem 20, 35 furas na mão dele, irmão. Se pegar um fura na favela, ele vai pagar o furo, irmão. É o nosso combinado. A maior preocupação de Cego é com o dinheiro. Aqui, ele reclama do prejuízo causado por apreensões de drogas. A principal fonte de renda da facção. Ele pegou 18 mil, porque ele sabe que a polícia invadiu a casa dele, também porque ele faz o carro dele. Porque ele também é traficante, ele também é ladrão, então a polícia invadiu a casa dele, irmão. Ligou uns 250 quilos de mão para entrar, nós vai pagar. Preste atenção neste diálogo. Um flagrante do uso de celular dentro da cadeia. Nesta gravação, Gegê Dumangue liga para uma mulher de dentro da cela, com um aparelho novinho. Falta ela me ligar que esse aqui é novinho, para ela não precisar ficar com medo, não. Falta ela que esse aqui é zero bala. O funcionário acabou de me trazer aqui. Cego também ensina um colega de xadrez a manusear um aparelho, que é o que tudo indica, chegou desmontado ao presídio. Você aperta esse outro botão, fala render chamada, silenciar, como se você estivesse falando com a pessoa, só que eu não estou ouvindo. A única coisa que eu achei estranha é que eu não tenho um botão para o menu, meu. Ah, mas aí vai ter. É quando tem a casa, quem vai sair, vai ter isso aí, você pode ter certeza. Então, Gegá, mas ó, ele tem os outros botão de número, certo? Tem uma nova e o zero. Tem um asterístico e o quadrado, certo? Em cima tem mais dois botões. Se desligar ou se desligar. Aperta para cima, vai colar. Aperta aqui, aumenta o volume, aperta aqui, abaixa o volume. Na gravação exclusiva, feita em dia de visita, o preso Cláudio Barbarada Silva conversa com uma mulher. Ela reclama dos novatos que entram na facção e depois desistem facilmente do crime. Barbará deixa claro que quer criminoso com qualidade, dedicado. Eles vão tudo entregar, tudo continuando o crime, daqui a pouco vai ter mais gente saindo e não vai ter mais irmão. Por meio de nota, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo informou que nunca realizou escutas ambientais dentro das celas de presos. Os presos de Wenceslau passam praticamente 21 horas por dia trancados. No banho de sol, outra preocupação é manter a forma. Birosca é um dos mais brincalhões. Parece estar sempre contando piada. Ao contrário de Marcola, que passa quase o tempo todo tenso e compenetrado. Neste grupo, um preso fuma o que parece ser um cigarro de maconha. O chefão só se distrai um pouco quando um detento chega com uma revista masculina. A revista é folheada e as fotos viram o centro das atenções. Passam na mão de vários presos. Na última hora do convívio, a bola para de rolar e a quadra fica à disposição da turma da caminhada. Marcola gosta de andar. Passa mais de meia hora de um lado para o outro. Mas nem assim consegue se livrar dos negócios. Vários presos disputam a atenção do chefe durante o exercício. Marcola parece dar conselhos e broncas. É tua culpa, tua culpa. Eu não aceito. Não, não. Está tudo errado. Está tudo errado. Nos últimos minutos, os presos que ficam na parte de cima do presídio começam a subir. Os outros aguardam no fundo do pátio. Antes de voltar à cela, Marcola manda um recado. Um salve, como se diz na gíria da cadeia, para um preso. Ele marca alguma coisa para seis e meia. É a última ordem do número um do crime organizado. O retorno ao xadrez também é tenso para os guardas. Mas presos que botam medo em qualquer um, aqui agem com obediência. A tranquilidade surpreende até os agentes que estão perto da câmera. Se não fosse o tempo de cadeia desses caras, o comportamento descartava uma rua. Para Marcola, essa rotina deve se repetir ainda por muito tempo. O chefão do crime está condenado a mais de 300 anos de prisão. Bom, mudando de assunto, está chegando a hora das celebridades que dão o que fazer.